Chegou nossa hora! Chegou nossa hora! Alô minha escola! Muito boa sorte! É comissão de frente, meus casais! Vamos simbora! Vamos simbora! Vamos com Deus! A raça rubro-negra! Que beleza, hein? Esqueça da raça rubro-negra! É, o intérprete oficial, Rafael Santos, também é um jovem, né? Compõe samba para todas as escolas possíveis. Gosta muito de compor, Rafael. Quero fazer uma observação, uma observação, porque no desfile da Marquês de Sapucaí tem uma turma dos CQTAs, que é os clientes que estão abafando, que não tinha aqui na Intendente Magalhães. Agora eu estou vendo aqui as mulheres passando, todas as brilhosas, coisas que não tinha na Intendente Magalhães, no Carnaval da Intendente. Isso tem muito na Marquês de Sapucaí, né? Que eu falo que é o CQTA, crente que estava afando. Então é namorada de não sei quem, de não sei quem, fica passeando na avenida. Não tinha isso aqui. Para você ver como o Carnaval da Intendente, da nova Intendente, está crescendo. É verdade, é verdade. Arrasa, vem aí e o bicho vai pegar. Sou resistência e peço, pagou. De punho cerrado mostro o meu valor. A nossa voz, ninguém vai calar. Arrasa, vem aí e o bicho vai pegar. Arrasa, vem aí e o bicho vai pegar. Arrasa, vai estar de feira. Vamos lá. Oi, África, aí o Jornal Testral, A alma chorava e a pele sangrava. Ao ver seus filhos serem maltratados, escravizados pelas mãos que vazou Reis e rainhas, nobres guerreiros, que se foram sem dizer, sem dizer adeus O rei de o amém recuou, o vento soprou, cruzaram o país em terra brasileira Agora não vou embora, peço que loucola, essência cultural, negro na flora Na pedra do sal, na pura mentira, se for a luta, com sangue marina Se não sou seu Deus, o que loucola, essência cultural, negro na flora Na pedra do sal, na pura mentira, se for a luta, com sangue marina Pai no mar, fica na parede A raça um bruneta traz para o Carnaval 2023 o tema Raízes de uma raça O enredo relata o calvário dos negros capturados, acorrentados, escravizados Que vieram da África, obrigados a atravessar o oceano de sofrimento Para se submeter à escravidão O samba relata ainda o sofrimento ao chegarem à pedra reluzente Conhecida como Pedra do Sal, no caso do Balongo, Rio de Janeiro Onde eram separados e vendidos Toda essa região ficou conhecida depois como a pequena África Onde quem desembarcava logo pertenceria a alguém que estivesse disposto a pagar por ela E assim, povo foram separado Mas as raízes que os uniram nunca foram destruídas É nesse contexto que desponta Hilária Batista de Almeida A tia ciata, voz e afago de um povo atormentado Que era sempre lembrado por ela e por sua raiz soberana e nobre A madrinha da raça rubro-negra é a Beija-Flor de Nilópolis Inclusive na fundação da escola em 2021 Neguinho da Beija-Flor, Claudinho Selminha Selminha que é tricolor, não é torcedora do Flamengo Mas foram lá batizar a recém-nascida raça rubro-negra É a segunda vez que ela desfila aqui na Entendente Ano passado e agora Foi fundada em 2021 E uma coisa muito importante É que no início nós, sambistas, ficamos extremamente preocupados Com o surgimento de escolas com nomes de times de futebol Porque entre nós não existe guerra Nós somos co-irmãos E entre os times existe essa disputa, essa rivalidade Tanto que em São Paulo houve várias situações constrangedoras Lá em São Paulo você tem a mancha verde Não pode concentrar perto da Gaviões E a gente estava com medo de, de repente, numa concentração Estar do Vasco, que era outra do Flamengo E aí você imagina Mas graças a Deus, é bem claro Apenas o único amor que usou, além do time É o samba E amanhã tem a União Cruz Maltina E a Botafogo Samba Clube Que são de torcidas do Botafogo e do Vasco Mas a União Cruz Maltina Ela não é só de uma torcida Ela é de todas as torcidas do Vasco É de vascaínos em geral Porque na torcida do Flamengo nós temos a raça rumbro-negra É, na verdade, a única escola de samba Dessas de futebol, digamos assim Que parece com a de São Paulo É essa raça rumbro-negra Porque literalmente é a torcida Comissão de frente da raça rumbro-negra Coreógrafo Jorge Guerreiro São 11 componentes femininos e um masculino Representa a majestosa África Mulheres guerreiras pelas mães do samba A realeza africana Está aí a comissão de frente São papega, né, Paul? E amanhã, sem querer falar do Vasco A Cruz Maltina traz o Pai Santana O Orixá do futebol É uma coisa bem interessante No momento em que é lançado um livro Que foi escrito por... Um personagem riquíssimo Pois é, e que vem junto com o lançamento De um livro pós-mortem, né Porque o autor morreu O Pai Santana poderia ser enredo Na Sapucaí, tranquilamente Eu fico pensando nisso também Amanhã, a promessa que vem a família toda Vem o filho E... Muito legal Vai ser um desfile bem legal Primeira porta-bandeira Mônica Menízes Já desfilou também na Império da Tijuca Desfilou no Renancer Desfilou no Orião Parcursica Muito experiente Marcos, você que entende tudo Do Dimestre Sari, porta-bandeira Olha o primeiro casal aí A maravilhosa Mônica Menezes E o Fábio Rodrigues Estão representando a realeza africana Sabedoria e força A Mônica veio agora pelo Império da Tijuca Como segunda porta-bandeira Estão maravilhosos São recursos de fantasias que dão muitos efeitos Lindos, lindos, lindos A Mônica, perfeita É uma amiga de longas datas E olha a bandeira maravilhosa A bandeira que representa a minha família Olha isso, gente Esse preto e vermelho Eles representam o rei e a rainha africana Representantes da realeza africana Sabedoria e força E o tripé que vem logo atrás Resistência de uma raça, de um povo e de uma tribo Resistência à escravidão Eu queria falar uma coisa Porque o pessoal no desfile do grupo especial Mestre de sala e porta-bandeira Estão reclamando Estão ficando escondidos Devido àquela alegoria enorme Que vem na comissão de frente Vem a comissão de frente E logo atrás Mestre de sala e porta-bandeira E aqui na Intendente Magalhães Que não tem aquele carro gigante Você percebe que realmente O Mestre de sala e a porta-bandeira Tem razão de reclamar que estão sendo escondidos Perfeito, cabeça Eu tive um problema na Tijuca em 2009 Por conta da grandiosidade daquela alegoria Naquele ano da mágica Que teve na comissão de frente A minha família não me via Ninguém me via Então foi muito preocupante Eu acho que esse recurso tem que ser usado na avenida também Em todos os lugares Porque o pavilhão é o que conta O pavilhão é o que enaltece Toda força de ancestralidade está ali no pavilhão Se o casal não aparece Não aparece na escola Não adianta E hoje em dia Fica muito mais ligado ao grupo de passistas Do que o próprio Mestre de porta-bandeira Você foi muito bem nas suas colocações E aqui é um reduto Que a gente pode comentar disso Entendeu? É óbvio que a gente necessita desse recurso Bateria bonita O que você está achando do desenvolvimento do enredo, Paulo? Olha, em princípio o desenvolvimento Se fosse que realmente que está no Abre Alves Promete fazer uma excelente apresentação de resgate à ancestralidade Mas ainda está no começo Vamos ver se realmente eles vão apresentar tudo o que eles colocaram aqui na gente Uma curiosidade da raça rubro-negra A escola realiza os ensaios na quadra do Cospe Velho Ali perto do Cardozão Na ladeira dos Guararapes Que é próximo à igreja de São Judas Tadeu Padroeiro do Flamengo O Flamengo sempre participa das missas lá no dia de São Judas Tadeu Que é 28 de outubro E a bateria, claro, vermelha e preta com equete, né? Sim, exatamente Vem ali à risca Você viu a bateria passar Viu, viu aqui no movimento Pois é, a bateria aí Para o mestre Jean Baleado e Jorge Milanês A bateria é uma bateria bem distribuída Em tons médios, graves e agudos A gente percebe que tem uma boa divisão Que é coisa difícil nesses grupos às vezes A gente vê muito agudo, muito grave Então é uma bateria bastante equilibrada E as vossas ainda que eu estou aqui na expectativa Quero ver essas paradinhas Eu ouvi um pouco mais essas paradinhas Eu estou achando que está firme Está bem conduzida Mas eu quero ouvir com um pouquinho mais de tranquilidade Para falar que se é nota 10 ou não Boa Nete, você que entende de bateria Você entendeu aonde que o Cissa perdeu décimos? Pois é, é muito difícil a gente avaliar Na cabine de jurado assim A coisa passa muito rápida E às vezes a harmonia da escola Ou seja, a evolução Não permite muito Que a bateria fique ali um determinado tempo Para que o jurado possa avaliar Todos os momentos da bateria Olha a paradinha Muito bem executada a paradinha Chamada no repique Dando espaço para o pessoal cantar Agora o pessoal tem que cantar Não pode passar aqui calado Bom, vamos observar Eles estão saindo do recuo Nós fizemos um comentário aqui Sobre o mestre Sali Porta Bandeira Que ficam escondidos Pela alegoria da comissão de frente Que é um grupo especial Agora está chegando aí o segundo casal De mestre Sali Porta Bandeira Com várias mulheres na frente Ninguém está olhando a bandeira Só estão olhando as pernas das mulheres Isso que a gente estava comentando aqui Essa infelicidade de colocar um pavilhão Atrás de grupo de mulheres de biquíni Isso é muito ruim Mas a gente acredita que as coisas vão mudar Todos ainda têm força ainda Para fazer o seu caminho Eu acredito que as pessoas vão pensar mais tarde Que o pavilhão é o lado mais majestoso Da escola de samba Música o 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 todas desfilaram né ano passado debaixo de água todos nós ficamos debaixo d'água ficamos esse é o carro de guerreiras africanas o 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 Em tudo que acontece, em todo o desenvolvimento carnavalesco, tem que se pensar mais onde se vai colocar o pavilhão. Ou ele vem à frente da escola, ou ele vem no lugar estratégico, onde não possa estar misturado com passistas. O passista tem o seu valor e o pavilhão muito mais. O passista tem o seu valor e o pavilhão muito mais. E se for não tem que ter a vez que derrubou E ultimamente eu morro, o perro solou E cruzaram mais, em guerra brasileira E tem valor, com a terra do morro E a gente não tem salva, com a terra do sal Na terra do salva, com a terra do salva Se for saborado, com sangue e maí E os pontos novos, meu Deus, o que louco E tem valor, com a terra do salva Na terra do salva, com a terra do salva Com a terra do salva, com sangue e maí E os pontos novos, meu Deus, o que louco E as patas na rede, a irmã-tua se realiza Tia Ceara, herança da pobreza E a paz, o que venha na África Que dia se é da volta ao enredo, é importante, né? Mauro Estou falando que tinha se ato a voltar ao enredo, é importante. Ah sim, essas figuras são sempre importantes, né? Figuras que são citadas frequentemente no Carnaval, porque tinha se ato, que antes começou tudo isso. Agora, ressaltando que belíssima apresentação da raça rubo-negra, muito bacana. Pra mim é a segunda mais bonita da noite de hoje, pelo tratamento dado aos figurinos, principalmente no casal de mestre-salas e porta-bandeira. Mas Mauro, a gente também acompanha que há um desequilíbrio, vamos dizer assim, Algumas alas nitidamente, com menos recursos e outras com mais. Isso nos dá a impressão de que são roupas reaproveitadas, né? Porque não existe um equilíbrio visual. Tem roupas bastante luxuosas, enquanto outras muito simples. Então nos dá a entender mesmo desse, o que a gente chama de enxerto, De pegar algo que já passou na avenida e está colocando na escola. Sim, investe na roupa da porta-bandeira, do mestre-salas, mas aí cai a qualidade nas alas, né? Isso que o Bonetti está dizendo. É que geralmente você usa nos esquisitos, quando não te dá o retorno de notas, né? Um investimento maior, né? A comissão de frente, o primeiro casal de mestre-salas e porta-bandeira. E, em alguns momentos, nas alas de baiana também. Olha as baianas da raça rombro-negra. Eles usaram o recurso do papel mentalizado, né? Do acetato, né? Isso dá um retorno de luz interessante. Ô Marlos, aqui na Intendente, os homens podem desfilar de baiana. Sim, sim. Você repara aí que tem vários nessa ala. Inclusive, o nosso amigo do Vigder Frotas. Ah, tá aí? É, frequentador assíduo. Ah, verdade. Os carnavalhistas da Grande Rio também gostam, né? Agora... É, ano passado eles estavam aí. Estavam. Daqui a pouco eles vão aparecer em alguma escola, com certeza. Eu acho que ano que vem vou... Você também vem? É, vou de mãe baiana. Nessa ala de baiana da raça rombro-negra tem bastante homens. Tem, tem vários. O que era muito comum, né? No início dos carnavales, lá atrás, era muito comum. O Paulo Alcântara contou aqui, os homens de migode, né? Que desfilavam. Aí na tela, o mestre de bateria, jamba aliado. Um exímio músico, trazendo ali a bateria. E tá o mestre Luig aí, de novo. O mestre da Vigário. Quer dizer, observe bem aquilo que o André falou. Você tem uma ala muito bem estruturada, que certamente veio de algum outro tipo de esquina. E logo atrás, uma ala um pouco abaixo do padrão da dançante. E aqui no estúdio agora, o Alex Palhares, presidente da Liga RJ, ao lado do carnavalesco, campeão da série ouro. Gente, uma boa noite. Eu tava em casa assistindo a transmissão, corri pra cá. Tá maravilhoso, a transmissão tá maravilhosa. Excelente qualidade. E as escolas que estão passando por aqui não tão devendo nada a ninguém. Nada mesmo. Tá muito boa a qualidade. A gente tá vendo uma briga muito acerrada. O sarrafo tá lá em cima, como costumam dizer. E eu vim pra cá prestigiar porque eu sou sambista e eu não posso ficar de fora desse momento. Dá pra ficar em casa dormindo, né? Não, não tem como. O carnaval não acabou ainda. Vambora que tem muita coisa. Ainda tem Porto Alegre, tem Uruguaiana. Eu vou em todos. E a gente tava conversando aqui, eu tava até entrevistando o Guilherme Ayup sobre isso. Da possibilidade, eu falei disso com o Mauro também, a Liesa incorporar a Liga RJ e passar a coordenar a Série Ouro. Isso existe? Isso aí é uma sandice sem tamanho. Então porque são duas entidades distintas, né? Com seu corpo de associados. Cada um ali com seu corpo de associados eleitos democraticamente. Lembrando que essa posição não foi da Liesa, foi de uma pessoa somente. E sinceramente, assim, tá faltando respeito. Porque a gente dá muito respeito, a gente existe, dá meu mesmo respeito, né? Eu digo até que essa pessoa, como presidente, é um ótimo leitor de notas. E a Liga RJ não vai entrar nessa polêmica. A gente continua firme com a Liesa, uma parceria muito sólida, muito boa. Tá certo. Obrigada, Wallace. Um, dois, três, testando o som. Um, dois, três, testando o som. Um, dois, três, testando. Tá me ouvindo, Fred, deixa eu. Um, dois, três, testando o som. E agora a rainha de bateria da raça rubro-negra. A raça rubro-negra tá cometendo um erro de evolução aqui. A bateria parece que vai entrar no recuo, mas eles não seguraram a escola, a escola foi embora. Não é nem entrada no recuo, não. A bateria tá se apresentando com o bódulo de jurado, provavelmente, né? Pois é. E aí a escola andou, não tem jeito. É, e é um espaçamento bastante considerável. Então a escola deve perder a ponta de evolução se o jurado ver, né? O jurado precisa ver. E é mais uma bateria que não entrou no recuo. Passou direto e passou correndo, hein? Passou direto e passou correndo, né? Passou direto e passou correndo, né? Vem para o ano de aqui. Vem ao segundo casal de mestre do estado em porta-bandeiro. Tá aqui agora, tá de dourado. O segundo. Olha o segundo casal de mestre Sani, porta-bandeira no seu vídeo agora. Fantasia, axé para quem é do samba. Axé para quem é bamba. Ninguém vai calar, a raça vem aí e o bicho vai pegar. E agora, na fecha de guerra, em África, raízes ancestrales. A alma chorava, na terra chorava, ao jeito eu sempre serei maltratado. Estarizados pelos nossos criatórios, eles e marinhas, os nomes que eu vejo. E se voar, eu sei dizer adeus, por este planeta, eu sou o seu, o vento sofrer. A alma chorava, se vizou, a alma chorava, se vizou. E se voar, eu sou o que não vai lá, deixa a segunda hora. E agora, na terra, na terra, na pura retida, se puxa a lutar, com sangue e maim. Agora está passando aqui o Daniel, e a gente está sem a informação do nome da porta-bandeira. Depois eu mando esse nome da segunda porta-bandeira. O que eles significam aqui nesse desfile? Axé para quem é o samba, axé para quem é bamba. Representando, simbolizando a liberdade e a sorte de ser negro e sambista. Daniel é um grande amigo, é adorador das grandes portas-bandeiras. Ele é um cara adorado no meio de nós. A gente ama Daniel, ama, ama, ama. O samba ainda resiste, o carro do Pedro vai esconder. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. 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 Ivana Zúbia, uma grande criança da voluntária grimpeza da criação Herança da nobreza e a paz, na pequena África, inspiração e acalando nos pés das cabrós de cada balança. Hoje a raça rubro-negra vem ressaltar, a torrela muda por liberdade, o samba ainda resente. Vamos lá mistura, vem pra sair do chão, vem pra sair do chão, vai! A cor de punho cerrado mostra o meu valor, a nossa voz, ninguém vai calar, a raça vem aí e o bicho vai ficar. A cor de punho cerrado mostra o meu valor, a nossa voz, ninguém vai calar, a raça vem aí. E o bicho vai gerar, a cor, majestade e reda, foi África, raiz ancestral, a alma chorava, na pele sangrava, ao ver seus filhos serem maltatarados, escravizados pelas mãos do invasor. Reis e rainhas, nobres guerreiros, que se foram sem dizer adeus, com triste lamento ecoou, o vento soprou. Cruzaram mares em terras brasileiras, desembarcou, peço quilombola, decente a cultura, devora fora, na pedra do sal, pra pura retinta. Se pôs a lutar, com sangue maim, peço quilombola, decente a cultura, devora fora, na pedra do sal, pra pura retinta. Se pôs a lutar, com sangue maim, pão de urubã, de cada raiz, encontro de realeza, tia ciata, herança da nobreza. E a barra da pequena África, em giração e acalando, com os pés das cabrochas e de cada malandro. Vambora, cumpade, e hoje, cumpade. Hoje a raça, a rua negra, vem exaltar, a cor que ela vota por liberdade. Sabe o som, sabe o som, sabe o som. A raça negra, vem exaltar, a cor que ela vota por liberdade. Sou resistência e peço a cor de punho cerrado, mostra o meu valor, a nossa voz. Ninguém vai calar, a raça vem aí e o bicho vai pirar. Sou resistência e peço a cor de punho cerrado, mostra o meu valor, a nossa voz. E aí na tela a gente vê mais uma vez a bateria se apresentando ao modo de jurados E a harmonia não segurando a escola, mas um clarão Então isso está se tornando constante no desfile E a escola muito provavelmente vai ser penalizada também em evolução Muito obrigado, 90 e 20! Cruzaram mares entre as brasileiras Acho que eu esperava mais da nação rubro-negra, da raça rubro-negra Na verdade, essas escolas que são mais ligadas à torcida, Mauro, tem esse ponto Você vê que o enredo é um enredo que tem um conteúdo histórico bastante denso Mas eles parecem que estão mais preocupados às vezes em fazer música para a torcida Então você vê que o samba tem passagens bonitas, em tons menores e tal Mas aí chega lá no refrão, é meio que uma musiquinha de torcida A raça vem aí e o bicho vai pegar, né? Então acho que há um certo se encontro poético, vamos dizer assim Eu acho que o ponto alto foi bateria A bateria passou muito bem O carro de som, eu acho que apresentou problemas na conjunção das vozes E acho que a gente vai ter problema de leitura, por exemplo, na nossa tealala de fascistas Para o jurado, ela representa a culinária da Tia Ciata Se a gente olhar, a gente não enxerga nessa fantasia a culinária da Tia Ciata, não é verdade? Então eu acho que a escola também pode perder um pouquinho aí nessa questão da leitura Você que é carnavalesco, entende mais disso do que eu Faltou um pouco de atenção nesses detalhes, né? Isso é muito importante Mas vamos ver, tá começando, tá chegando agora, né? Vamos ver se o Rio de Janeiro repete o que aconteceu em São Paulo Em relação às escolas de samba de torcida Vamos ver A cor de monho serrazo mostra o teu valor A nossa voz Ninguém vai calar A raça vem aí E o bicho vai pegar A cor de monho serrazo mostra o teu valor A cor de monho serraza A cor de monho serraza A cor de monho serraza Sai do chão, sai do chão, sai do chão Ao ver seus filhos serem maltratados Escravizados Escravizados pelo mão do evalor Eu vi raiva A cor de monho serraza A cor de monho serraza